Música Que lição bacana pra Paris O lançamento de livros Faz o quinto dia que eu recebi Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu mesma recebi o livro ontem à noite Olha, tá incrível Agora eu vou aproveitar meu composto Eu acho que a gente tá procurando a deliciosa da Bailish É o ICC E vou ver Vou olhar todos os detalhes As fotos, gente O projeto gravou Giovanni Bianco Essa daqui é a versão Inglés, tá? Que a gente vai lançar primeiro lá fora Mas depois Tem a versão em português, tá bom? Música Fiquei correndo em Paris Tomei um banho voando Nem comi nada Tô indo, ó O Driesva não tem Música 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 Bom, gente O desfile do Driesva não tem Foi muito lindo Com tótens de gelo Com buquês de flores maravilhosos no meio da passarela Muito lindos E uma coleção menos florida até do que o costume Mais sóbria Mas que dá muito desejo Muito desejo Entre as alfaiatarias mais sequinhas Os volumes oversize A coisa do algodão cru Os amarelos que ele usa tão bem Muito bom Bom, e agora Tô indo então Ver a coleção de sapatos De acessórios Sapatos e bolsas da Hermes Sendo que os sapatos são feitos pelo Pierre Hardy Que é um craque Que faz também os sapatos da Balenciaga Música 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 Eu vou mostrar pra vocês uma bolsa Que tem um fecho Que parece de fechadura de banheiro Só que é super luxuosa Sabe por quê? Olha E esse fecho É de 1938 Ele foi resgatado Pra agora De outra maneira Porque realmente é um fecho Muitas portas de banheiro Esse fecho É um fechadura de banheiro É um fechadura de banheiro De metal Pra construir Esse fecho Da bolsa Que foi resgatado Já tinha antes Uma pochete Música 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 Essas bolsas Tem alça de ouro Mesmo São tradeiras rainhas Que você levar E são resgatadas De caixinhas Do acerto da Hermes Essa daqui Era pra mandar cigarro Essa daqui Era pra mandar o pó da maquiagem E a pequenininha Tão pequenininha Que nem ele sabe Pra mim Que ela foi criada Mas mesmo assim Olha Virou E tem Música Se você gostou desse vídeo Curta Compartilhe E se inscreva No nosso canal Lilian Patti Música Tchau 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 Tchau